Fala, galera do Intelecto, tudo bem? A Joeste tá chegando aí, né? Vamos lá dar aquela estudadinha. Muita atenção na prova de física, né? Pra você acertar aquelas questõezinhas sempre aí, né? Garantir aquele pontinho bom. Escolher algumas coisas que sempre caem, né? Leis de Newton, né? Muito importante conhecer as três leis. Dar uma olhadinha naquela troca de calor, que também é bastante comum, né? E, de repente, dar uma olhada naqueles tópicos que você ainda não lembra, que você talvez não lembre. Magnetismo que eles colocaram no edital, campo elétrico, potencial elétrico. E aí tem muita atenção nas questões clássicas de hidrostática, as questões clássicas de cinemática. São coisas que sempre aparecem. Então dá sempre uma olhadinha nisso, né? Leis de Newton, velocidade média, empuxo. São coisas que não custa você dar aquela olhada pra gabaritar, pelo menos, a parte de física e ter um bom resultado. Valeu, galera. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto